Atenção, foi dada a partida para o segundo par, o clássico Antônio Ricardo versão 2013. A Jato e Rolejano assume a primeira colocação, tirou um corpo 1 de luz de vantagem para Vanti Solo correndo em segunda. Terceira posição é do Honrado Lark, em quarto vai o Crocs até o último Lost Bullet. Iniciam o contorno da grande curva e Rolejano na dianteira. Um corpo de vantagem para Vanti Solo correndo em segunda, quatro corpos em terceiro vai o Crocs. Quarta posição para o Lost Bullet, sobrou para o último Honrado Lark. 600 para o espelho e Rolejano tem um corpo de vantagem para Vanti Solo que vai ao seu encalço. Crocs em terceiro, quarta posição para o Lost Bullet com Honrado Lark em último. Terminam o contorno da grande curva e entram pela reta final. Estão a 500 metros do vencedor deste segundo par, o clássico Antônio Ricardo versão 2013. E a Jato e Rolejano tem dois e três corpos de vantagem para Vanti Solo tentando se aproximar aqui pelo centro da pista. A terceira posição é do Crocs com o Lost Bullet brigando pelo terceiro posto. A altura dos últimos 200 metros saiu, tirando o Irolejano, quatro, cinco, seis corpos de vantagem para Vanti Solo em segundo. A terceira posição é do Crocs. Últimos metros, Irolejano de ponta a ponta vence o clássico Antônio Ricardo, cruza o gris final. Segunda posição para Vanti Solo, depois Crocs, Lost Bullet e Honrado Lark. Corre de verdade esse Irolejano, largou e acabou no clássico Antônio Ricardo versão 2013. Vitória de ponta a ponta de Irolejano número 2, mostrou-se uma máquina de correr. Segundo posto para Vanti Solo número 3, em terceiro Crocs número 4, quarto posto Lost Bullet número 5 e completou o placar Honrado Lark número 1. E o tempo de... O tempo de... O tempo de...